Dispositivo desbloqueado Tela desativada Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E estamos aqui de volta no meu, no seu, no nosso canal Blind Tech Acessibilidade Brasil O seu canal de acessibilidade Eu me chamo Dayana, mas todas me conhecem como Day E hoje vim falar um pouquinho pra vocês como vocês podem estar ativando e desativando as notificações do Facebook Mas antes de começar o nosso vídeo, peço que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal E compartilhar nas suas redes sociais Agora sim, vamos aqui pro nosso vídeo de hoje? Vamos abrir aqui o nosso Facebook Facebook Vamos dar dois toques Facebook, pesquisar Facebook, botão Vamos explorar da esquerda pra direita, tá? Até encontrar a opção menu Tá certo? Mensagens, botão Selecionado Feed de notícias Grupos Aba 2 de 6 Guate Aba 3 de 6 Marketplace Notificações Aba Menu Aba 6 de 6 Menu Dois toques Menu Aba 6 de 6 Selecionado Agora vamos explorar novamente da esquerda pra direita Até encontrar a opção configurações e privacidade Menu Pesquisar, botão Perfil e páginas Cabeça Principais atalhos Cabeça Todos os atalhos em ordem Ajuda e suporte Cabeça Configurações e privacidade Cabeça A seção está recolhida Toque duas vezes para expandir a seção Aqui, vamos dar dois toques Configurações e privacidade Cabeça A seção está expandida Toque duas vezes para recolher a seção Agora vamos explorar da esquerda pra direita Até a opção configurações Configurações Botão 1 de 7 Aqui, dois toques Facebook Voltar Botão Agora a gente vai fazer outro arrasto da esquerda pra direita Tá certo? Até encontrar a opção configurações de notificação Tá bom? Pesquisar configurações Configurações da conta Gerenciar informações sobre você Informações pessoais Traduções para publicar Pagamentos de anúncio Facebook BI Segurança Altere sua sem Segurança E Aplicativos Jogos insta Configurações Reconhecimento fácil Perfil Marcas Publicações Bloqueados Localização Status online Suas informações Você pode acessar suas Atividade Propriedade Baixar suas informações Transferir uma cópia Anúncios Verifique como Preferências de anúncio Stories Controle como Configurações Notificações Decida como você deseja Se com Configurações de notificação Bater Aqui, dois toques Facebook Voltar Botão Agora vamos explorar Da esquerda Para a direita Algumas opções Que vamos ter Aqui disponíveis Para a gente Poder estar ativando Eu vou passar Primeiro por todas Depois escolho Uma aqui da minha Preferência E faço aqui A demonstração Para vocês Está certo Vamos explorar Da esquerda Para a direita Configurações De notificação Título Pesquisar Botão O Facebook Ainda pode enviar Notificações Importantes Fora de suas Configurações De notificação Preferidas Sobre sua Conta e conteúdo Aqui foi uma breve Descrição Está certo Agora vamos explorar Novamente Da esquerda Para a direita Quais notificações Você recebe Comentários Somente Push Botão Marcações Somente Push Botão Lembretes Somente Push Botão Mais atividades Sobre você Somente Push Atualizações De amigos Somente Push Solicitações De amizade Somente Push Pessoas Que talvez Você conheça Somente Push Botão Aniversários Somente Push Botão Grupos Somente Push Botão Vídeo Desativado Botão Eventos Somente Push Botão Páginas Que você Administra Push Páginas Que você Segue Marketplace Somente Campanhas De arrecadação De fundos E situações De emergência Outras Notificações Somente Push Botão Está certo Pessoal Todas essas opções Vocês podem estar Ativando E desativando Está certo Mas antes de escolher Aqui uma opção Vou continuar explorando Porque tem mais Algumas funções Aqui para apresentar Para vocês Então vamos explorar Novamente Da esquerda Para a direita Onde você recebe Push Onde você recebe As notificações É por push Vamos dar dois toques Aqui Facebook Voltar Botão Aí vamos ter Algumas opções Aqui Explorando Da esquerda Para a direita Push Título Não selecionado Silenciar Notificações Push Caixa de seleção Aqui você pode Escolher silenciar As notificações Push Selecionado Marcado Vibrar Vibrar Receber notificações Caixa de seleção Aqui está selecionado Vibrar Quando receber Uma notificação Não selecionado Não marcar L&D do telefone Piscar L&D ao receber notificações Caixa de seleção Você pode escolher também Piscar o LED Do seu telefone Mas para nós Que não enxergamos Essa função Não tem muita Serventia Mais para quem enxerga Aí da esquerda Para a direita Novamente Selecionado Marcada Reproduzir sons Ao receber notificações Caixa de seleção Aqui está marcado Reproduzir sons De notificação Agora continuando Explorando Da esquerda Para a direita Toque Facebook Toque Aqui é o toque Você pode dar Dois toques Aqui nessa opção E escolher o toque Da sua preferência Para quando chegar A notificação Na sua barra De notificações Tá certo Selecionado Selecionado Marcada notificações Offline Receber notificações Quando não estiver Conentado Caixa de seleção Aqui está selecionado Receber notificações Para quando você Também estiver Offline Tá certo Pessoal Agora vou voltar Tá certo Uma tela Facebook Push Ativado Botão Agora vou Varrer Da direita Para a esquerda Tá certo Para escolher lá A opção Que eu quero Ativar A notificação Que eu quero Ativar Aqui no Facebook Então vamos voltar Da direita Para a esquerda Onde você Recebe notificações Outras notificações Campanhas de arrecadação Marketplace Páginas que você Páginas que você Eventos Só Vídeo Desate Grupos Somente Aniversários Somente Push Botão Aniversários Tá certo Vou escolher aniversários Aqui Vou dar dois toques Facebook Voltar Botão Agora fazer um arrasto Da esquerda Para a direita Aniversários Título Novamente um arrasto Da esquerda Para a direita Pesquisar Botão Dos seus amigos Veja um exemplo Aqui vai fazer Uma breve descrição Tá certo De como Será feita As notificações Jossafir Williams Faz aniversário Hoje Deus parabéns A ela Permitir notificações No Facebook Aqui pessoal É nesse botão Que vocês vão Dar dois toques Tá certo Como o meu Já está ativado Né Não preciso Dar dois toques Aqui Mas se a sua Notificação De aniversário Não estiver ativada É só dar Dois toques Aqui nessa opção E aí você Ativa Aí você vai Estar recebendo Todas as notificações De aniversário Dos seus amigos Tá certo E aquelas outras Opções Anteriores Também Você pode escolher A que você quer Ativar Tá certo Comentários Lembretes Você pode Ativar E desativar Tá certo É só clicar Aqui nesse botãozinho Que eu acabei De citar Para vocês Tá certo Pessoal E esse foi O nosso vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Tá certo Eu vou ficando Por aqui Até a próxima E tchau 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 Tchau